O ser humano se expressa por meio de ações, pensamentos e sentimentos. Nossa essência é divina, e há uma luz que brilha no íntimo de cada ser humano. Contudo, ao mergulharmos na matéria, por meio do processo da reencarnação, adquirimos um novo corpo físico e assumimos uma nova personalidade que, submetida a um processo de hipnose, passa a acreditar nas suas próprias ilusões, produtos da fantasia mental. Ao mergulhar na matéria, em função de estar em um corpo físico, constituído de uma matéria mais densa, o espírito sofre um adensamento energético, o que gera um processo natural na busca do prazer e da felicidade, acreditando em ilusões que, geralmente, se transformam em decepções, desilusões e desencantos, uma vez que são frutos de hipnóticas fantasias mentais. Embora seja uma tendência natural do ser humano cultivar ilusões e sonhos, essas decepções, desilusões e desencantos são mensagens, alertando que o grau de ilusão ultrapassou os limites do bom senso, podendo inclusive, gerarem perigosas ligações com o submundo do astral inferior. Temos plena convicção que o bem triunfará e a Terra, no futuro, será um planeta onde reinará o amor e a solidariedade. Se não acreditássemos na vitória do bem, nossa luta seria em glória e sem sentido. Contudo, antes que a nova era se instale no planeta, grandes batalhas estão acontecendo no submundo astral profundo, no chamado umbral e no plano espiritual inferior, próximo à crosta do mundo físico. Embora essa afirmação possa parecer estranha, a realidade é que nos vales da maldade, localizados em regiões tenebrosas do submundo astral, espíritos infelizes e dementados estão interagindo com o mundo físico, e nossa missão é barrar esse intercâmbio pernicioso, que tem causado sérios transtornos para todos os que, cientes da gravidade do momento, estão em fase de refazimento íntimo, trabalhando a autotransformação e renovação de hábitos negativos milenares. Nesta fase de transição, a Terra passa por um período de enfrentamento entre as energias do bem e do mal, sofrendo o impacto de correntes mentais e energias em oposição, ambas altamente poderosas e atuantes. De um lado, as correntes mentais do bem, correntes de elevadas energias, resultantes da cooperação, do amor e solidariedade, características da nova era, oferecem um grande estímulo e impulso àqueles que, conscientes da gravidade do momento por que passa o planeta, compreenderam e sentiram no mais íntimo de si mesmos, que é hora de mudar e dar um novo rumo em suas vidas. De outro, as correntes mentais do mal, correntes de energias densas e tóxicas, frutos de da maldade, do egoísmo e vícios, são manipuladas pelos representantes da maldade organizada, estimulam a desordem e o caos. E essa influência faz com que os fatos, as atitudes, as reações e os desequilíbrios de toda a ordem estejam exaltados a um grau máximo. Se energias densas e tóxicas, por sintonia, podem contaminar todos os que vibram na mesma frequência energética. Por outro lado, aqueles que focados na reforma íntima e em busca de si mesmos, estão entrando em sintonia com essas energias elevadas, acelerando, dessa forma, o desenvolvimento espiritual e se habilitando para serem herdeiros da Terra, quando em futuro próximo, ela estiver renovada. Este é o período de colheita de tudo o que os seres humanos acumularam de positivo ou negativo, nas múltiplas encarnações neste planeta ou mesmo em encarnações em outros orbes, antes de serem exilados e enviados para a Terra. Como estamos no auge da transição planetária, a real essência humana está vindo à tona e essa é a razão das densas correntes mentais negativas se avolumarem de forma tão assustadora. Estamos! Atravessando um período de avaliação das condições espirituais do ser humano. Se ele se encontra apto a permanecer no planeta ou ser exilado para outros orbes, os planos superiores, em virtude do projeto divino, e para que a Terra e seus habitantes passem por um processo de ascensão na escala evolutiva dos planetas, decretou, não apenas os fins do livre-arbítrio dos seres que há milênios persistem na maldade, como também a expatriação desses seres para orbes com energias mais densas e inferiores, compatíveis com a condição espiritual e energética que apresentam. Os exilados serão submetidos a um processo de tamponamento, perdendo, de forma temporária, a memória dos erros cometidos da maldade que carregam em si mesmos, para que tenham condições de recomeçar a jornada evolutiva em outros orbes sem essas lembranças. A Terra deu um basta! Para que os planos de evolução planetária se cumpram, a justiça divina não poderia permitir que seres portadores de uma maldade quanto mais, impeçam a Terra de se transformar em um mundo melhor e prejudiquem aqueles que, com anseios mais elevados, desejam seguir o caminho do bem. É necessário que assim seja, e caso não fossem expatriados, os planos para a evolução planetária permaneceriam estagnados. Caso essa seleção não ocorresse e os seres já não estivessem sendo encaminhados para fora da atmosfera da Terra, em especial, para a Lua e asteroides das proximidades, à espera da expatriação para seus destinos definitivos, não haveria a menor possibilidade do planeta se transformar, no futuro próximo, em um oásis de paz, amor e cooperação, conforme previsto, com a chegada da Era de Aquários, a Era da Liberdade. Estamos nos primórdios da Era da Liberdade. Não essa liberdade que foi traduzida como permissividade, consumismo desenfreado, banalização do sexo e da violência. A liberdade nessa Era que se inicia no planeta e significa libertação, libertação de velhos e ultrapassados padrões de comportamentos, dos falsos valores que não contribuíram para tornar o ser humano melhor, da libertação de tudo aquilo que impede o ser humano de amar e de se sentir amado, de respeitar o próximo com suas diferenças, conscientes de que é na condição de aprendizes na escola da vida, somos todos ainda cheios de imperfeições. Afinal, estamos em um processo de aprendizado e falta muito para chegarmos à perfeição. Como podemos falar em liberdade, se no atual estágio em que se encontra o planeta, existem milhões de espíritos que, cristalizados no mal, na sua ânsia enlouquecida de poder, ainda dominam e escravizam parte da humanidade? Durante milênios, a misericórdia divina deu à humanidade a oportunidade de reparar erros e danos causados ao próximo e ao planeta, se refazendo das quedas morais, através de renascimentos sucessivos na matéria, sofrendo as consequências de suas ações, conforme os fundamentos da lei de causa e efeito, também chamada de lei de retorno. A civilização no nosso planeta teve início há 40 mil anos com a chegada dos exilados de Capela, e decorridos milhares de anos, particularmente, os dois últimos milênios, com a vinda do Cristo, houve um longo período em que a humanidade teve a oportunidade de se transformar. Se os choques de retorno da lei de ação e reação, através das sucessivas reencarnações na matéria, não resultaram em um aprendizado e crescimento espiritual como era esperado, chegou a hora de avaliar o estágio de evolução que a humanidade atingiu. E, no momento atual, a misericórdia divina cede lugar à justiça divina. Para quem não se redimiu pelos caminhos da misericórdia, existe a possibilidade de recomeçar a jornada em orbes inferiores e compatíveis com o grau evolutivo que o ser humano alcançou. O amor do Criador é infinito, e embora a ideia de um expurgo possa parecer uma medida drástica demais e pouco caridosa, não se trata de um castigo ou falta de caridade, pelo contrário, trata-se de uma nova oportunidade de aprendizado, embora por intermédio de uma jornada áspera e difícil, em orbes inferiores. O Criador jamais abandona a sua criatura, e a solução inevitável foi promover um expurgo, oferecendo a esses espíritos que permaneceram estagnados no processo evolutivo, endurecidos e refratários às energias do bem e do amor, uma nova chance de aprendizado e crescimento espiritual, enviando-os para orbes inferiores, de forma a não prejudicar os que, pelo próprio mérito, possuem condições de permanecerem aqui. E os candidatos a permanecerem na terra serão, conforme os evangelhos, os mansos e humildes. Mas o que significa ser manso e humilde? São conceitos que, com o decorrer dos séculos, foram desvirtuados e mal interpretados. Mansa não é aquela pessoa que aceita tudo e se curva diante do próximo e diante da vida. Ser manso significa viver em paz, viver em harmonia com o próximo, com a natureza e, principalmente, consigo mesmo. Significa não impor a sua vontade, mas ter empatia, ter a capacidade de compreender que os seres humanos estão em estágios evolutivos diferentes e que cada um pensa, sente e tem atitudes, de acordo com sua idade espiritual. Enfim, aceitar as limitações do outro e, principalmente, as próprias limitações, pois se é importante aceitar o próximo como ele é, mais importante ainda é a autoaceitação. É preciso buscar, dentro dos limites possíveis, uma reforma interior, sem idealizar metas inalcançáveis e fantasiosas, considerando o atual estágio em que a humanidade se encontra. É preciso não perder de vista que a evolução não dá saltos, ela é lenta, progressiva, exige um esforço constante, persistente. A imagem do ser manso simboliza aqueles que permanecerão na Terra. Uma pessoa dotada de autoestima, equilibrada, que tem consciência de suas qualidades e limitações, autoconfiante, que acredita em seus potenciais e faz o possível para agir e colocá-los em prática. A humildade é ter uma visão objetiva de si mesmo, a compreensão de que, apesar do próprio valor, o ser humano ainda tem muito a evoluir na sua jornada infinita a caminho da luz. Se, por um lado, ser humilde é não ter a arrogância de se julgar melhor do que realmente é, superestimando qualidades que não possui, por outro, é não subestimar os próprios valores e potenciais. Ser humilde é ter em mente que, se a justiça divina não fosse misericordiosa com as falhas e imperfeições do ser humano, com certeza a humanidade estaria vivendo em condições bem piores. Conscientes de que os mansos e humildes herdarão a Terra, os seres da maldade, na ânsia desesperada de domínio sobre a humanidade, lutam para anular a autoestima e autoconfiança do ser humano, pois sabem que essas qualidades, assim como o amor, são básicas para se permanecer no planeta quando ele já estiver modificado. Sabem que quando o ser humano adquirir consciência do real poder que tem dentro de si mesmo, a transformação da Terra será acelerada. E com a chegada da nova era, havendo mais amor, mais cooperação e solidariedade entre os homens, eles não terão mais condições de permanecerem na Terra, pela total ausência de compatibilidade energética com essa nova realidade em formação, e que o destino deles será a transmigração para outros orbes que se encontram em estágios compatíveis com a condição espiritual em que se encontram. Este é um tempo de escolhas e de consequências dessas escolhas. A Terra, como um ser vivo em constante evolução, está se preparando para um salto quântico em sua história. E nós, como seus habitantes e co-criadores dessa realidade, somos convidados a participar ativamente dessa transformação, escolhendo o caminho do amor, da compreensão e da unidade. Assim, juntos, coletivamente, caminhamos rumo a um amanhã mais luminoso, onde a harmonia, a paz e o amor são não apenas ideais distantes, mas a base concreta de nossa existência. Paz e luz a todos!